Salve rapaziada, Peterson Thomas aqui na área. Estou aqui numa tripirada em El Salvador, altas ondas, altas direitas, para falar um pouquinho sobre o modelo HyperCoff, modelo desenvolvido pelo Rodrigo Silva junto comigo e que a gente está lançando agora nesse mês de novembro de 2018 para todo mundo conferir. Normalmente eu uso esse modelo com uma ou duas polegadas abaixo do tamanho da prancha do dia a dia, porque além dela ter muita velocidade, ter muita verticalidade, eu consigo colocar a prancha em lugares diferentes por ela ser uma prancha menor. Ela é uma prancha que tem de meio 2 1 oitavos e de largura ela tem 18 5 oitavos. Ela tem uma borda um pouquinho mais boxe de 23,4 litros de volume. Ela tem uma distribuição do volume mais intensa na parte da frente da prancha. Por que isso? Para você conseguir voltar as manobras progressivas e ser mais fácil para a volta dos aéreos. É um modelo que tem um leve hop e se desenvolve muito bem, tanto em ondas gordas, cheias, fracas, em qualquer tipo de condição, que está pequeno, marola, principalmente a marola do verão. Ela tem uma quebra de linha na rabeta. Eu gosto de usar essa rabeta aqui que é a Round Squash. Ela entra redondinha e vira squash no final. E é um modelo que eu acho muito irado por causa da velocidade. Aqui em El Salvador eu usei ela em Puta Rocas um dia que estava pequeno e a prancha funcionou muito. A troca de borda em alta velocidade, ela se desenvolveu muito bem, melhor até do que eu esperava, porque ela é uma prancha que se desenvolve bem em qualquer tipo de onda pequena, sendo a onda picada ou com uma onda de linha. A HyperCoff é recomendada por nível médio de surf a profissional. É legal que tem um conhecimento, tem uma experiência mínima para poder conseguir controlar essa velocidade nas curvas e também conseguir executar as manobras e o que a prancha tem de bom, que é essa parte mais progressiva dela. Galera, quem quiser encomendar a sua HyperCoff, vou botar o contato do Rodrigo Silva, da SRS, aqui no vídeo e também a galera da região norte do estado aí, contato da Tearup Surf House, só falar com o Jackson ou o Christian, que o modelinho está irado, fazer as encomendas agora, o quanto antes tu fizer, antes vai ter a prancha na mão para fazer aquele surf e experimentar essa belezura aqui. Vamos, para fechar a rabeta da forma melhor. É um modelo que funciona muito bem nas tranças. Valeu raça, é nóis, obrigado.